Depois de mais de 4 anos no YouTube, mais de 460 vídeos, quase 28 milhões de visualizações, finalmente chegou o dia! Com muito orgulho, hoje eu anuncio pra você a corretora e banco digital oficial aqui do Dinheiro Com Você. E muito mais importante, o que você ganha com isso? Fala, Dinheirudo! Bony Why da Conta? Eu tô muito feliz por aqui em te trazer essa novidade. A parceria mais importante desses anos de canal. Finalmente, a gente encontrou um parceiro de verdade pra você investir na Bolsa de Valores. E já dá um spoiler pra você, que também é uma conta digital completaça, tudo na mesma solução. Mas antes da gente anunciar esse acordo, e pra você também ficar sabendo das novidades, eu quero te contar os bastidores dessa história toda aqui. Fica até o final que tem muita coisa legal pra você, tenho certeza que você vai gostar. Na verdade, a gente recusa quase 90% de todas as propostas que chegam aqui pra gente. Ou não tem a ver com canal, ou é um produto que eu não uso, ou não tem afinidade. Não serve pra mim, não serve pros outros. Como eu já falei antes, eu já comprei Bitcoin com uma exchange, mas depois eu recusei a proposta deles como patrocinadores, porque eu não tinha confiança. E se a gente falar de corretora de valores, então, pra você comprar suas ações e fundos imobiliários, aí é que a porca torce o rabo mesmo. Quem tem um canal do pote como o nosso, sabe como a gente é procurado pra fazer campanhas pontuais pra corretoras. Mas a gente sempre recusou. Isso porque associa demais a imagem, né? Fica muito difícil pra você aí do outro lado entender que a gente teria sido contratado só pra uma campanha, por exemplo. Corretora de valores é literalmente a chave pra você entrar no mundo dos investimentos. É a parceria mais estratégica que um canal de finanças pode construir. Motivo, então, que faz o nosso crivo ser redobrado, né? O parceiro tem que ser de longo prazo e também fazer sentido primeiro pra nossa audiência, pra você aí do outro lado. E só então a gente vai analisar se pode ser boa pra gente e pra própria corretora. E nesse sentido eu quero te falar aqui dos bastidores dessa negociação. O parceiro que fechamos é simplesmente a quarta corretora que nos procurou, desconsiderando os patrocínios pontuais. E só quem esteve envolvido por aqui, mais especificamente, o senhor Júlio Manes aqui do comercial, sabe como foi a experiência com outras propostas. Isso porque algumas corretoras que a gente descartou não tinha sinergia nenhuma com o nosso público. Formado principalmente por investidores iniciantes, como talvez possa ser o seu caso aí. Algumas outras a gente teve que descartar porque iria tirar um espaço da agenda do canal. A gente ia ter que tirar um vídeo semanal só pra falar deles. E em outra, o que a gente perderia seria a liberdade, não daria mais pra falar de outros produtos financeiros. E isso a gente não abre mão, meu amigo. Com o parceiro atual, você vai continuar tendo os vídeos de review que a gente faz aqui, mesmo de outros bancos digitais. O nosso canal vai continuar exatamente o mesmo. Aliás, vai aumentar e melhorar em termos de conteúdo. Se segura aí pra você entender, já que eu te conto. Outra pendenga que a gente teve com outra corretora que a gente declinou, foi a respeito da nossa linha editorial aqui do nosso canal, o que eu de fato prego pra vocês aqui dentro. E eu posso te dizer que eu tô absolutamente tranquilo quanto a isso. No nosso contrato com esse parceiro, por exemplo, tá explícito que eu não promovo day trade pra você. É claro que todas corretoras ganham dinheiro com isso, não tem problema nenhum. Aliás, só tem liquidez pra você comprar suas ações a qualquer tempo, graças aos especuladores de curto prazo. Mas as corretoras são como supermercado, tem produtos fitness, legais pro seu bolso. Mas como é que faz pro cara que curte uma carne com gordura? Claro que eles tem que ter, mas a gente escolhe a nossa dieta por aqui. E esse julgamento do que pode ser bom ou ruim é super pessoal, não faz parte do julgamento da corretora. Mas sim, é o nosso trabalho por aqui, que vai continuar sendo exatamente como você conhece. Aliás, eu sou muito grato ao nosso parceiro por essa liberdade de continuarmos sendo quem nós somos. E de poder comunicar isso abertamente pra você, amigo dinheirudo. Afinal, é por isso que você tá aqui, né não? E finalmente, antes da gente anunciar o nosso parceiro, se você é como eu, você deve estar se coçando por aí, né? Aguenta até o fim, que a novidade é boa, meu amigo. Pra gente, meu amigo, o parceiro ideal do Dinheiro Com Você tem que gerar valor pra você, tanto na solução oferecida, como também no fato de estar aqui com a gente, aqui dentro do canal, gerando conhecimento e conteúdos pra nossa audiência. Tem que vir pra somar mesmo, sabe? Gerar valor pra nossa comunidade, contribuindo na causa de levar uma boa educação financeira adiante. Você que acompanha a gente sabe que a gente tinha vídeo aqui quarta e domingo. Mas a partir de agora, a gente vai ter mais um vídeo semanal, sempre às sextas-feiras, trazido pra você pela corretora e banco digital. Sempre com vídeos informativos e participação de analistas da casa, gerando ainda mais informação pra você que curte o nosso trabalho. Além de tudo, todo o último dia útil de cada mês, a gente vai ter um dos analistas mais premiados do Brasil, trazendo uma carteira recomendada, campeã, pra servir como input, como ferramenta de auxílio na sua tomada de decisão, pra melhorar a sua assertividade ao investir. Que tal, hein? Senhoras e senhores, chegou a hora! Já sabe de quem estamos falando? Com muito prazer eu anuncio aqui pra você a corretora e banco oficial do dinheiro com você. Aliás, é muito mais que corretora. É o verdadeiro banco digital dos investidores. Seja muito bem-vindo, modalmais. Sim, meu amigo, o mesmo canal de sempre, com os mesmos conteúdos que você já conhece. Mas agora com a força do modalmais pra trazer mais um vídeo semanal pra você, com o analista Leandro Martins e vários outros do time campeão do modalmais. Aliás, o vídeo com a carteira recomendada de maio do Leandrão já tá no ar. E eu vou deixar pra você assistir no final desse vídeo. A gente vai contar com relatórios e especialistas da Eleven Research também. O que vai rechear muito os conteúdos por aqui. Sempre os conteúdos mais quentes do mundo dos investimentos, toda sexta-feira pra você. Ah, um detalhe, meu amigo, quem apoia o nosso trabalho aqui, com certeza, vai ganhar muito com essa parceria. Isso porque, por exemplo, nos permite crescer muito por aqui. Por exemplo, contratamos a Epic Filmes pra reforçar o nosso time de edição por aqui. A Epic é do genial Gaveta, que é um dos caras mais sensacionais em produção de vídeo no Brasil. Pra você ter uma ideia, os caras editam os vídeos do jovem nerd, meu amigo. Claro que com isso você pode esperar MUITO mais qualidade na edição também. E claro, mais zoeiras, né? Do jeito que você já tá acostumado por aqui. E claro, o modalmais tem conta digital gratuita, sem tarifas, sem mensalidade, plugada numa plataforma completa pra você investir. Tem ações, fundos imobiliários, renda fixa, tesouro direto, ETFs, mais de 560 fundos. Enfim, tem de tudo no modalmais. São mais de um milhão de clientes, meu amigo. Fácil pra você investir, nem precisa fazer TED de banco pra corretora, como você fazia antigamente. Agora, uma coisa só, corretora mais banco digital. Você investe com o próprio dinheiro da conta. Precisou fazer uma transferência, PIX, pagar boleto? Tá tudo na mão. Como também você recebe seus dividendos das suas ações e dos FIIs direto na sua conta digital. Molezinha, molezinha. Então acabou a desculpa pra você ficar com dinheiro na poupança, né, meu amigo? Você acredita que o brasileiro ainda tem um trilhão de reais na velha e nada boa caderneta de poupança? Então, pra te dar um empurrãozaço rumo a investimentos melhores pro seu dinheiro, na descrição desse vídeo tem um link pra você ganhar até vinte reais, se você investir cem reais no CDB modal, meu primeiro investimento, que rende cem por cento do CDI. Que tal, hein? Então vê se não perde tempo, abre a sua conta no modalmais. E se você abrir através do link que tá na descrição, como super vantagem dessa parceria, você vai levar um ano de corretagem grátis, na faixa. Mas corre que é só até o dia doze de maio, tá bom? Então clica no link da descrição pra você abrir a sua conta no modalmais. E a gente tá por aqui fazendo de tudo pra que você, aí do outro lado, colha os frutos dessa nossa parceria. Mais conteúdo, edição mais sofisticada, analistas e conteúdo técnico de investimentos pra você, do jeito que a gente sempre sonhou em todos os anos aqui de canal. Uma parceria que faça sentido pra TODOS, mas sobretudo, meu amigo, pra VOCÊ aí do outro lado, que é a parte mais importante aqui do nosso trabalho. Mas também pra que a gente possa crescer por aqui, né? Impactando cada vez mais dinheirudos, fazendo cada vez mais pessoas financeiramente independentes. E contratando mais gente aqui pro nosso canal, né? E já tem bastante gente, meu amigo. E se Deus quiser, vem ainda muito mais. Então é isso, meu amigo. Se você curtiu a novidade, não se esquece de se inscrever e ligar o sininho, porque vem muito mais conteúdo sensacional daqui pra frente. Valeu, tudibão, tchau! Ó, vestindo a camisa e tudo. Seja muito bem-vindo, ModaOmais!